E aí galera, essa aqui é a segunda edição das melhores white faces para a Mi Band 6. Para quem não conhece essa série aqui do canal, eu seleciono 5 white faces, as mais bonitas da semana, e disponibilizo para vocês para download aqui na descrição do vídeo e mostro aqui como elas são legais, tá bom? Vamos lá para as melhores white faces. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras, lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone, com os melhores preços e a melhor qualidade. O link está na descrição, é só comprar a sua. E galera, só lembrando antes de mostrar aqui as white faces para vocês, aqui na descrição do vídeo vai ter bonitinho como você trocar a white face, os downloads de todas as white faces também, e o passo a passo e as versões anteriores da edição das melhores white faces. Então vamos começar logo aqui, e começando com essa white face aqui, que eu encontrei, eu achei ela super legal, e eu descobri que essa white face é uma white face do Apple Watch, em formato de pokebola aqui do Pokémon, muito linda, muito minimalista, simplesmente mostra a hora aqui, e a data também, muito minimalista, mas muito bonita também. Ela combina direitinho com a Mi Band 6, por ter esse formato redondo, né, a tela, tela infinita. E galera, lembrando, download dela aí na descrição do vídeo, bora para a próxima. E galera, olha essa segunda white face aqui, que legal, que bonita, quantas informações a gente tem aqui na tela dela. Adorei essas telas aqui, essas telas não, né, esses números, formato meio quadrado, achei muito bonito e muito informativo, previsão do tempo, calorias, quantos metros andou, passos, horário muito legal, essa white face aqui, pessoal, e bora para a próxima. Essa white face aqui também é muito bonita. Pelo que eu vi, ela é de um desenho animado, que eu não sei o nome direito, mas é bem famoso. Olhem aqui, pessoal, que legal. Provavelmente vai ter gente que já assistiu esse desenho animado aqui, que está assistindo o vídeo, e vai achar essa white face super legal. Eu mesmo não gostando desse, não gostando não, na verdade, não assistindo esse desenho animado aqui, eu adorei demais essa white face. Olha que legal, é como se fosse um game boy, né, muito legalzinha. Download aí na descrição, pessoal. E a pedidos do pessoal, eu trouxe aqui uma white face bem minimalista, com os números bem grandes. Tem o pessoal que fala que gosta das white faces, com os números bem grandes para enxergar bem, acabei tirando aqui, mas olha aqui, pessoal, que legal. Ela mostra algumas informaçõesinhas, e a hora bem grande para quem gosta desse tipo de white face. Essa aqui é muito perfeita, amarelinha assim, é muito bonita. E próxima white face, vamos lá. E galera, olha essa aqui, eu descobri que essa aqui também é uma white face do Apple Watch, muito bonita, eu adorei ela. Essas white faces aqui na Mi Band 6 ficam muito bonitas por causa da tela infinita. Combina muito bem. Você trocando aqui a pulseirinha de borracha, também eu acho que ia ficar muito lindo também com essa white face. Ela não é tão funcional assim, mostra apenas o horário, mas ela é muito estilosa, galera. E pessoal, lembrando que todos os downloads vão estar aqui na descrição numerados de 1 a 5 para vocês fazerem os downloads aí. E também o link ensinando a você trocar as white faces, abaixar o aplicativo, tudo certinho, vai estar aqui na descrição do vídeo também, galera. E uma coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, galera. Participa das nossas redes sociais, do nosso Instagram, tá todos os links aqui na descrição. Lá eu posto mais conteúdos do que aqui no canal, é só seguir lá, galera. E se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente ajuda você, tá bom? Um abraço pra todo mundo, valeu por ter assistido e fui! Um abraço pra todo mundo, tá bom?